Os olhos do Brasil estarão voltados para nós. Temos a obrigação política, obrigação ética e moral de levar a cabo o processo de impeachment da presidente afastada, com a mesma responsabilidade e imparcialidade com a qual o processo foi conduzido até o momento nesta Casa. O Brasil, seu presidente, não pode mais viver nesta instabilidade. Lamentavelmente, nosso presente já está comprometido. Não podemos ser inconsequentes e comprometer também o futuro de milhões e milhões de brasileiros.